Hoje vai ser o último dia, últimos instantes que eu fico em Guarujá E eu sogro pra São Paulo, tô aqui desde o Natal, né, uns dois dias antes do Natal Nossa, vai fazer quase 10 dias, velho, que eu tô em Guarujá E eu vou passar meu último dia no hotelzão, de frente pro mar Grão Hotel Guarujá, tá dando toda a assistência Eu vou ver de toda vez que eu descer, eu vou passar pelo menos um dia aqui Porque, mano, rejuvenesce toda a alma, velho Travou Ele tava abrindo Rejuvenesce toda a alma, velho Ó, pra ver chegar aqui Ué Não, pega isso aqui, velho, 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 aí Pode gravar aqui? Pode Mano O que você tá fazendo aqui? Como assim? Não sei Não sei Não, não são Eu ia E tu veio Eu vim porque minha cama... É o seguinte, galera, eu tinha... É isso Nossa, eu esqueci disso Eu tinha dado esse quarto pra lá Eu fechei aqui dois dias, né E... Eu gaguejei agora Você gostou daquela foto tão linda e minha cama molhou porque tava embaixo do ar-condicionado, sabe Eu ia dormir na mansão, aí você veio e aí... Aí eu vim pra cá E agora? Eu vou embora? Ah, mas eu tô mais longe Você quer dormir comigo? Pode Dá pra dormir, é isso, olha Dá Tá pelada não, né? Que coisa linda Tô E aí? Mas não tem problema, mano Eu ia muito pro grupo no lençol, a gente pega o outro pra você Ah, então tá bom Curtiu a vista do hotel? Muito Olha que coisa linda Mostra aí Nossa, mano, olha isso aqui, velho Que top, galera Mano, não tô entendendo nada da hora da porta E agora? Não sei, tô com vergonha aqui, não acha Mano, olha só a vista, velho Ele é um quarto que a gente fechou, né Que era... Caraca, eu... Na realidade, galera, eu ia embora hoje Por isso que ela tá no quarto Ela ficou... Eu dei o espaço pra ela dormir no quarto Você veio do quê? De Uber? Tranquila, perto do hotel É pertinho Eu peguei o Uber e vim Achei que eu ia aproveitar a vista sozinha Nossa, minha companhia é ruim assim? Não Mas eu não sabia que você vinha Nossa Parece uma lua de mel, né Quer pedir um... Você bebe vinho? Não Vamos pedir um espumante? Acho que vinho é o clima, né Vinho? Tá, pode ser Vamos ver Pedir um vinho aí Ai, sim Pedir um vinhozão, galera Vamos ver o que dá isso aí Então, beleza Tu dorme aí, eu durmo aqui Tá, vamos colocar um travesseiro no meio? Vamos Vamos Então é isso Agora fechamos Não tem marcha E, mano Esse barulho aqui, mano É muito aconchegante Olha isso Mano, olha que paisagem desse hotel, velho Pega a visão Nossa, que paisagem, hein O que você tá fazendo aí? Tô apreciando aqui Olha que linda Também tô Olha que visão Olha como tá Olha umas gramas no mercado, né Olha a visão desse, velho Caraca No mercado É isso, galera Eu tô aqui em São Paulo Finalizar aí essa Esse roteiro No final do ano Mas a praia tá como, velho? Não liga Tocando, filho Galera, esse é o meu sushi Que a gente tá fazendo aí Saulo assumiu a E as casinhas, rapaz Vamos lá ver? Vamos amanhã Vamos amanhã Não, Deus doido, não Sabe por que amanhã tem a sondagem Não, melhor que hoje Amanhã amanhã Onde vem lá É Amanhã acho que eu vou pro Nordeste Amanhã é sondagem lá E a gente vai fazer a sondagem do solo Pra ver a fundação E aqui, qual o projeto, pai? Cara, aqui eu tô vendo o que precisa fazer, né Na realidade o solo assumiu a obra O pedreiro antigo não deu conta E o solo faz tudo, tá indo Resolve, né O barato sai caro O caro sai o barato O caro sai o caro O caro sai o caro, né Mais ou menos isso Então aqui é nosso sushi Aqui é bem no posto JFD Tá com a gente aí E a gente vai montar um sushi Você acha que o ponto é bom, pai? Qual é o livro ali sim A ponta do ponto Você tem aqui O bairro é residencial, né Não é um bairro comercial Então você tem Jardim Danfa Que você atende Você tem a Vila Cispe Verônia Então se você for olhar o raio aqui Do local Você vai atingir um público muito bom Delivery O cara que vai passar aqui Quem vai ficar aqui no balcão Vai comer Vai ser o público menor Todo dia pós-treino eu vou aqui Porém vem Vai vir com as coisas Trazer os MC aqui pra comer Hoje essas grandes Tudo, né I-Food Uber Eats Os caras tão virando Tem muita gente que tá fechando as portas Só pra fazer Esse é um dos meus negócios aí Que a gente tá Finalizando Tá começando Tá introduzindo aí Né Tô ajudando o meu irmão também E vou meter mais Do sushi, galera Tamo aí no nosso Terreno O que que vai ser feito aí pra amanhã? Porque amanhã vai fazer a análise do solo, né Pra ver qual o tipo de fundação Que a gente vai Tá executando E... Aí É o chifre, pô Aí foi gravado Só tem que ver Esse do detalhe Então O projeto aqui é mais ou menos Igual aquele que a gente passou A gente passou numa casa de quebrada Ali ele tem as 50 casas, né Tem 27 casas lá, né Você vê que o zoneamento aqui Aqui é zeu, né Paulo Você puxou? Aqui Aqui é zeu Eu acho que é zeu Então o zeu ele permite A gente construir quatro vezes a área, né Tava vendo uns comentários No... Do último vídeo aí Falando que não faz Que eu tô desrespeitando Então O zoneamento aqui Dessa região Ele permite isso Né Quatro vezes a área do terreno Então a gente tem aí É... O 5 por 50, né Então Pode fazer quatro vezes mais que isso Zeu Zeu, né Poxa Então 2021, galera 2020 foi um ano Terrível Pra todas as pessoas Pessoas morrendo Pessoas Pandemia Pessoas doentes E graças a Deus 2020 consegui fazer essa compra Do terreno Parcelado E agora a gente vai meter macho aí Será que um ano termina, pai? Se a gente vier com o dinheiro, termina Não, mas aí é o problema, né Ai, filha Opa Goiaba? É Se a gente vier com o dinheiro, termina Que é uma obra que Teoricamente É uma obra grande, né É... A obra de... Dezoito unidades Então... O que vai ferrar mesmo É o acabamento no finalzinho Não O que é pesado é a fundação Agora aí Ah A parte mais... Mais pesada que você vai ter agora É a fundação Fundação o que? Uns 40 mil? Não Dá bicho Dá bem mais Aqui só de ferro Aqui você vai gastar uns 40 Só de ferragem Então, galera Você que... O que que é? Bicho da goiaba O duro é quando você vê A metade do bicho É grandão isso aí A metade que é foda Você trabalha com ferro, galera Chama nesse número aqui de parceria Se você trabalha com piso A gente tava tentando fechar uma parceria Com aquela empresa que patrocina o Corinthians Na época Era a Jolie A gente foi até no camarote No negócio Mas faltou tempo Eles queriam daqui 30 dias Mas ok Sabe como eu sou, né, pai? É macho Então, mas deu certo A mansão tá lá Tá lá Então, galera Tamo aqui pra... Pra gente correr atrás de parceria Lazarento Correr atrás de parceria Você que trabalha com... Qualquer tipo de parceria Piso Cimento Você que é do... Filho dono da Alisa Aí, assiste nós Aí, mano Vai aqui Votorandim Chama nas ideias Que nós divulga Tudo Deixa claro, né A parceria, às vezes, não é você dar o material Não Não, é uma... Às vezes é um desconto Desconto de 10% Pagamento a vista Laje? Quantas lajes vai bater aqui, pai? Aqui vão ser... Uma laje, né? Uma, duas, três, quatro lajes E o Wesley Lemão possui uma laje lá de parceria Então, tudo que você consegue Preço E... Então, você consegue um... Um custo-benefício bom É uma parceria que você faz A parceria não é você... Às vezes não é você dar totalmente o negócio E aqui você acha que vai gastar quanto? Aqui, Toguro, você vai gastar uma média de um milhão e quatrocentos Para fazer tudo, né? Deixar tudo redondo A gente tem gás encarnado na rua Então, aqui tudo é projeto Tem projeto de bombeiro Isso aqui é para fazer tudo Para ficar tudo reguladinho e certinho Meu Deus, uma milha esse ano Será que eu tenho o cacife para o banco me liberar uma verba? Vamos ver, né? Vamos ver o que é o Toguro agora, né? Olha a hora Gerente Pior que o gerente meu assiste os vídeos Me ajudou na mansão maromba Vai me ajudar agora Vamos ver o que é o Toguro, né? Cara, o terreno é grande, velho Quarenta metros Quarenta e oito É grande pra caramba É para eu fazer um go a go aqui, hein? Canal de conteúdo Se tivesse um pouquinho mais de terreno Você tinha um campo aqui, ó Um quadro oficial desse seu site Galera, eu vou deixar o endereço do nosso açaí Para você vir pegar sua pulseira, mano Pega a visão Eu vou disponibilizar para a galera aqui Acho que tem umas duzentas pulseiras aqui Só você vir Não precisa dar nada Estou disponibilizando também aqui no nosso açaí Mansão Maromba O Whey Protein Você quer treinar? Tem a academia do lado ali Já vem o seu pós-treino Já vem tomar um pré-treino também Um BCAA Tem dose de energético ali Quer trocar só um quilo de alimento Você troca por uma coqueteleira Cinco quilos de alimento Pega a camisa Dez cesta básica Você treina na mansão maromba O adesivo também Só pega Só vem pegar Os bonés Cinco quilos de alimento Estão machos Vou deixar o endereço aí para vocês Nossa açaí na mansão maromba Hoje foi o dia de rodar Meus empreendimentos aí E meter machos Graças a Deus aí Tem três Três pessoas aí hoje Tchau